Nós estamos quase encerrando o nosso programa, mas a gente recebeu muito bem-humoradamente um texto do que você deve mandar escrever, caso você parta pra outra vida. Crê em Deus, pai. No seu túmulo, entendeu? O quê? Se você for um espírita, você manda escrever assim, volto já. Se você for internauta, você escreve assim, www.aquijas.com.br. Ou então desconectei. Também. Agora, alcoólatra, se for alcoólatra, o que fala? Alcoólatra? É. Tomei a saideira. Enfim, sóbrio. E arqueólogo? Não sei. Enfim, fóssil. Se fosse intersocial. Não sei. Alguém aí, ô, me ajuda? Brother. Brother. Fui. Cartunista, departiu sem deixar traços. E aí, se for delegado, vai falar o quê? Delegado. Tá olhando o quê aí, meu? Circulando, circulando, circulando. Ó o tumulto, ó o tumulto. Ecologista. Entrei em extinção. Muito bom. Funcionário público. Você escreve assim. Não fica bravo comigo, não. Eu ganhei esse negócio. Está escrito assim. É no tumulto ao lado ali. Se for garanhão, aquele cara que quer todo mundo. Fala. Rígido, como sempre. Gay. O que que fala? Não sei. Ai, virei purpurina. Herói. Eu sinto muito bom isso. Ih, corrido o lado errado. Se for hipocondríaco. Hipocondríaco. Aquele cara que vem, está dizendo que está doente. Eu sabia, eu sabia. Eu não disse que estava doente? Eu não disse? Se for judeu, desculpe, olha. Eu não sei. Aí ele diz assim. O que vocês estão fazendo aqui? Quem é que está tomando conta da lojinha? Se for pessimista. Aposto que está fazendo o maior frio no inferno. E finalmente o advogado. O advogado diz assim. Os advogados, meus amigos, desculpem, mas é assim mesmo. Disseram que eu morri, mas eu vou recorrer. Vou até o Supremo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Com bom humor. Amanhã é sexta-feira. A gente volta. Fiquem com o bem-estar. Tchau, obrigada. Tem abelhas no bem-estar, viu? Abelhas, abelhas. Abelhas. Meu Deus.